Olá, eu sou a Maria Luiz Oliveira e é com muita alegria que eu tô aqui hoje a convite da professora Lívia e do I Know Journal para fazer algumas reflexões com vocês sobre a odontologia preventiva e a manutenção preventiva no dia a dia da clínica. Eu sempre tive muito claro para mim que o meu propósito como dentista era trabalhar na promoção de saúde. E quando a gente tem essa clareza, a gente percebe que o campo de atuação da gente é muito vasto. Então eu vou trabalhar populacionalmente apoiando medidas que reduzam doença, lutando por estratégias que possam impactar o maior número de pessoas, como a floretação d'água de abastecimento, como a restrição do consumo de açúcar por crianças, como a redução da utilização do cigarro por adultos. Da mesma maneira que eu entendo que na minha prática clínica eu vou sim fazer procedimentos que tenham comprovação, mas eu também tenho que valorizar aquilo que eu só consigo através da educação, que é impactar esse paciente para que ele adquira e mude hábitos que vão favorecer o bem-estar e a saúde como um todo. E aí quando a gente percebe essa nossa importância, a gente entende que a cada atuação profissional é importante que a gente volte a essa essência. Então se eu vou fazer uma postagem, antes de eu postar eu penso, isso que eu vou colocar vai fazer com que a odontologia seja valorizada ou apenas visa trazer pacientes para o meu consultório, custe o que custar. Quando eu vou dar uma entrevista, eu paro e penso, o que que eu devo falar que possa contribuir com o maior número de pessoas? Então eu vou falar, por exemplo, que todos devem utilizar dentifícios floretados com pelo menos mil ppm de flúor duas vezes ao dia, se o paciente tem atividade de cárie, é importante que ele faça três vezes ao dia. Eu vou trabalhar com cuidados que sejam próprios populacionalmente. Mas eu não vou prescrever em massa determinados produtos que exigem diagnóstico. Então, por exemplo, eu não vou falar para as pessoas que elas devem utilizar determinado tipo de produto em lesões de mucosa, porque eu posso estar postergando diagnósticos importantes ou até prejudicando esse desenrolar da doença. Da mesma maneira, eu não vou indicar e capacitar o meu paciente ou o leigo para escolher dentifícios para hipersensibilidade, porque primeiro eu tenho que determinar a causa e trabalhar nela. Eu não vou indicar para todas as pessoas enxaguantes bucais que contenham antimicrobiano, porque eu vou compreender que ele é importante para aquelas pessoas que não conseguem um equilíbrio na boca sem a utilização deles. E aí, a gente começa sempre a fazer essa reflexão. O procedimento que eu estou divulgando na rede social, ele está criando desejo por procedimento que possa prejudicar a saúde? Ou ele está impactando na população para que ela procure cuidados que vão contribuir com a saúde? A fidelização do paciente a esse processo, gente, ele depende da confiança. E a confiança, ela precisa primeiramente da capacitação do profissional. O profissional, ele tem que estar embasado por ciência, ele tem que estar capacitado tecnicamente para conduzir esse processo, que dura uma vida toda, né? A gente quer ser profissional de uma vida toda. E a gente quer cuidar. O cuidado, ele é muito importante. Quando um paciente termina uma ortodontia com múltiplas lesões de mancha branca, isso quer dizer que faltou cuidado. O aparelho foi olhado, mas não o paciente como um todo, né? Esse cuidar, ele exige presença, ele exige atenção, ele exige aquele olhar para o ser humano. E essa seriedade, essa ética, os resultados que vão surgindo, isso motiva o paciente. Porque ele percebe que ele está alcançando aquele objetivo que é ter saúde, que é ter bem-estar, que é ter cada vez menos necessidade de procedimentos que podem ser evitados. E eu valorizo muito o procedimento evitado. Ele, para mim, é aquilo que me dá satisfação, que me move e que me gera entusiasmo. E recentemente eu compreendi que entusiasmo, ele quer dizer, a palavra quer dizer inspirado por Deus. E é isso que eu desejo para você. Que essa postura de prevenção, de manutenção preventiva, que ela gere em você essa inspiração, esse entusiasmo, essa alegria de trabalhar por um propósito maior, que é contribuir para a qualidade de vida das pessoas. E cada vez mais a gente vê que a saúde, ela é essencial. Um grande abraço, fiquem com Deus, sejam felizes.